Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Cinema com Dereck, que sou eu, apresentador oficial desse canal. E hoje, nesta quarta-feira, é dia de mais um vídeo para vocês. Sim, mas dia de uma lista sensacional. Mas antes de eu falar qual será essa lista, vamos para o de sempre. Deixa o like agora para não esquecer depois. Se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho que fica aqui embaixo e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo, que agora são de segunda, terça, quarta e sexta. E se você ainda não me segue nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, arroba Cinema com Dereck. Lá você saberá tudo sobre o cinema, séries e, é claro, sobre o canal. E hoje eu irei trazer para vocês uma lista de 10 filmes essenciais para você que gosta de um bom terror. Sim, terror, todo mundo sabe que é... Desculpa, um dos melhores gêneros que temos aí, é o que nos amedronta, é o que nos impressiona, o que nos deixa tenso. É um gênero maravilhoso. Então, aqui eu irei trazer 10 essenciais para você que gosta de um bom terror. Lembrando que a lista de gosto pessoal é o meu, então, sem mais delongas e sem mais enrolação, bora para a lista. E o primeiro terror essencial para você assistir é ele de 1973, eu estou falando de O Exorcista. Sim, esse filme é essencial para quem gosta de um bom terror, onde conta a história da garotinha Reagan. Uma garotinha bonitinha, simpática, boa filha, tem sua mãe, é uma menina comum. Mas seu jeito de agir começa a mudar radicalmente, ela começa a ficar um pouco estranha. E com o passar do longa, você descobre que ela está possuída pelo demônio Pazuzu. É, um demônio terrível que se apoderou de Reagan e começará a possuir a garota. E a mãe, não sabendo o que fazer, decide chamar dois padres para fazer o exorcismo em sua filha, para que ela volte a ser a sua garotinha, mas até lá terá muitos momentos aterrorizantes. O Exorcista é um clássico que assustou muita, muita galera na época de seu lançamento. Tem pessoas que ainda tem medo até hoje assistindo esse filme. É baseado em uma história real, só que na história real aconteceu tudo isso com um garoto. Mas o filme é essencial para você que gosta de um bom terror. O segundo filme, para quem gosta de terror, que é essencial, é ele de 1977. Eu estou falando de Suspiria. Sim, Suspiria é um terror obrigatório para quem gosta do gênero. Onde conta a história de Suzy, que acaba entrando numa escola de balé. E lá tem uma atmosfera meio estranha, meio sinistra. Dá indícios de que algo de errado ali está acontecendo. E quando uma garota é assassinada no local, Suzy não terá uma vida fácil. É, Suspiria é um terror também assustador. Na época de seu lançamento assustou muita gente. E já é um filme também que mesmo você revendo hoje em dia, ele consegue te assustar e muito. Temos também o seu remake. O remake eu não cheguei a assistir. Assisti só a obra original. Então a obra original é essencial para você que gosta de um bom terror. O terceiro filme essencial para você que gosta de terror é ele de 1999. Eu estou falando de O Sexto Sentido. Sim, esse é totalmente essencial para você que ama esse gênero assim como eu. Onde conta a história de um garoto que tem o dom de ver gente morta. Ou será uma maldição. Pois a maioria dos espíritos que ele vê ali não são muito agradáveis. Não são espírito do bem. E logo ele terá ajuda de um doutor que é interpretado pelo Bruce Willis. E o Bruce Willis vai ajudar esse garoto nessa etapa que ele passa na vida de ver os espíritos. E o filme tem momentos para lá de assustadores tensos e terríveis. E temos um plot twist que se você ainda não assistiu o final do filme vai te impressionar. O Sexto Sentido é um filme essencial para vocês que gostam de terror. Então tinha que estar aqui na lista. O próximo filme para você que gosta de um bom terror que é essencial para todo cinéfilo. É ele de 1975 de Steven Spielberg. Eu estou falando de Tubarão. Sim, Tubarão também é essencial para quem gosta desse gênero. Onde uma pequena cidade começa a sofrer ataque de um terrível Tubarão Branco. E o policial da cidade quer fechar a praia. Só que o prefeito não quer deixar. Me lembra alguma coisa que nós passamos aqui, né? Com esse negócio de lance de prefeito. Só que o nosso lado não é o prefeito. É outra coisa. Mas não vou entrar em detalhes aí. Mas parece bem o que nós estamos passando hoje em dia. Então o prefeito não quer que feche a praia. Pois é época de turismo ali. E não quer que atrapalhe o turismo da cidade. Que é onde ganha dinheiro e tudo. E quando não fecha a praia, os ataques começam a piorar. É quando o policial decide pegar um grupo de pessoas. E caçar esse terrível Tubarão Branco para exterminar de vez com os ataques. Tubarão de Steven Spielberg é um filme essencial para você que gosta de um bom terror. É aquele filme com suspense ali no meio da trama. Que vai te envolvendo, que vai te assustando. Então Tubarão de Steven Spielberg tinha que estar aqui na lista. O próximo filme para você assistir de terror que é essencial. É ele de 1976. Eu estou falando de Carrie a Estranha. Sim, Carrie a Estranha. Eu estou falando da primeira obra. Não de suas sequências. Porque Carrie a Estranha teve um remake. Depois teve um remake do remake. Mas a primeira obra é O Melhor de Todos. Onde você conhece a história. Carrie mora com a sua mãe que é uma louca religiosa. Que não deixa sua filha fazer as coisas. É muito devota a Deus. Acabando se tornando ali uma doença. E ela também sofre bullying na escola. E todo mundo lembra que temos o baile de formatura. Ao qual cai um balde de sangue de porco em cima de Carrie. E aí ela descobre seus dons. E começará a se vingar de todos que fizeram mal para ela. Carrie a Estranha é uma obra sensacional. Essencial para você que gosta de um bom terror. Então tinha que estar aqui na lista. O próximo filme essencial para você que gosta do gênero. É ele de 1980. É claro, a adaptação de Stephen King para as telinhas. Eu estou falando de O Iluminado. Sim, O Iluminado com essa história de Jack. Que ganha um emprego para cuidar de um hotel. Hotel Overlook durante o inverno. E nesse hotel não vai ter ninguém. Somente ele, sua esposa e seu filho. Então ele aceita esse emprego. Porque ele vai aproveitar o silêncio do local. Para escrever seu novo livro. Só que logo você descobre que esse hotel. É assombrado por espíritos que morreram no local. E tudo piora quando o personagem de Jack. Começa a ser modificado pelos espíritos. Começa a se tornar uma pessoa ruim. Querendo matar sua esposa e seu próprio filho. O Iluminado é um filme obrigatório para você que gosta do gênero. Então merecia estar aqui na lista. O próximo filme essencial para você que gosta de um bom terror. É ele de 2015. Eu estou falando de A Bruxa. Sim, A Bruxa. Novamente uma lista minha. E é um filme essencial para você que gosta do gênero. É um terror psicológico que é tenso pra caramba. É um filme bastante perturbador. Onde uma família é expulsa da cidade e terão que morar ali numa cabana ali no meio da floresta. E tudo que passaria de uma moradia comum logo muda drasticalmente quando o bebê, a criança mais nova é sequestrada por uma suposta bruxa que há na floresta. E aí que vai desenvolvendo a história do filme de uma forma brutal, tensa e perturbadora. O filme além de ter uma história boa e momentos pra lá de aterrorizantes sem precisar jogar o Jump Square na sua cara. Tem uma fotografia cinzenta e escura que ajuda o terror do filme. E complementa o terror do filme, complementa o medo que você está tendo ao assistir o filme. A Bruxa é um terror essencial pra você que gosta do gênero. Então tinha que estar aqui na lista. O próximo filme essencial para você que gosta de um bom terror é ele de 2008 chamado Martis. É Martíris, Martíris. Eu nunca sei pronunciar o nome desse filme certo. Mas vocês sabem o que eu estou falando. É um terror essencial onde quando a história de Lucy que foi encontrada quando pequena, de uma forma machucada, de um jeito bem feio, ela foi encontrada de uma forma mais absurda possível. Então ela acaba sendo levada para um hospital e lá ela conhece Ana que se tornará ali a sua melhor amiga. Então a Ana consegue descobrir o que aconteceu com a Lucy e aí que a história do filme começa a desenvolver. Vou parar por aqui porque se você ainda não assistiu esse filme, eu aconselho. É um terror muito bom, angustiante e perturbador que merecia estar aqui nessa lista. O próximo filme de terror essencial para vocês assistirem é ele de 1968. Eu estou falando de O Bebê de Rosemary. Sim, o bebê de Rosemary é um terror obrigatório para você que gosta do gênero. Ele é essencial na vida de qualquer cinéfilo. Onde um casal se muda para um hotel novo, para morar num hotel novo, lá com a esposa e o marido. E lá eles conhecem os moradores do local que aparentam ser pessoas simpáticas, pessoas legais que só querem o bem do casal. Mas logo isso muda drasticamente no decorrer do longa quando a Rosemary fica grávida. E a partir do momento que a Rosemary fica grávida que a tensão do filme começa. Também vou parar por aqui porque eu conheço muita gente que nunca assistiu O Bebê de Rosemary. Então, se você é um cinéfilo nato e gosta de um bom terror, O Bebê de Rosemary é essencial para vocês. Por isso que está aqui na lista. E para encerrar essa lista de terror essencial para você que gosta do gênero, é ele de 2017. Eu estou falando de Corra. Sim, novamente Corra em uma lista minha e um terror psicológico também tão perturbador e brutal quanto A Bruxa. Desculpa de novo. Onde conta a história de um cara que namora uma moça branca e ele é negro. E essa moça quer que ele vá conhecer a sua família. Chegando no local, a família toda de brancos e apenas alguns negros ali que são empregados da casa. E um negro só que é convidado da festa. Mas esses negros agem de uma forma estranha. E a partir do momento que o personagem principal é hipnotizado, que o terror do filme começa. Vou parar por aqui também, se você ainda não assistiu, assista. Corra é perturbador. Quem é um bom cinéfilo gosta desse filme. Quem é e ainda não assistiu, tem que assistir, pois é um terror essencial. Corra é um dos melhores filmes de 2017. E é com ele que eu encerro a minha lista. Então galera do meu mundo de cinema, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sexta-feira estou de volta para vocês com o quadro Que Filme Ruim é Esse? Sim! Eu irei procurar ali na Amazon Prime ou na Netflix algum filme terrivelmente ruim. Vou assistir e trazer para vocês na sexta Que Filme Ruim é Esse? Vocês estão com saudade desse quadro que eu sei. Então aguardem aí na sexta-feira. Muito obrigado, um beijão no coração. Fique com Deus e tchau!